Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deus abençoe cada um de vocês. Mostrar para vocês um pouquinho das minhas plantinhas. Essa daqui é a azulzinha, como eu sempre mostro, eu adoro essa planta. Ela é uma plantinha bem rústica, uma fofura. A minha Mandevila também está começando a abrir. Mandevila ou de Pladenha. Essa aqui é a lanterninha chinesa, que são lindíssimas, atraem beija-flores, cambacicas também, adoram esse tipo de abutilon, que é o nome científico. Esse aqui tem o camarão vermelho e o amarelo. Calor, né, Vivi? Está um calor, o sol está muito quente, né? Aqui é outra também da azulzinha que está plantada aqui nesse vaso. Vou mostrar para vocês aqui. Uma orquídea que abriu, só que é um epidêndro, é pequenininho. Ele é diferente daqueles epidêndro grandes. Aqui é o meu orquidário. Aqui eu cultivo mais, são micro-orquídeas. Tenho bastante micro-orquídea que eu coleciono. Agora eu dei uma parada com micro-orquídea, né? Ó, essa aqui é micro-orquídea. Também é um epidêndro, mas é um epidêndro peperômia. É do pequenininho. Eu acho bonito esses musgos que formam nessas coisinhas que a gente compra, né? Eu acho que fica tão bonito. Mas tem que estar bem molhado sempre dentro da água, dentro, para poder ficar assim. Senão, acaba secando. Essa daqui também faz tempo que eu comprei. E ela veio com esse botão, depois ela abriu esse e tá durando. Essa daqui é uma sapatinho. Deixa eu tirar esse cabo de vassoura aqui. A folha dela é muito bonita. Nossa, ela tá durando bastante. Vou mostrar para vocês esse epidêndro aqui. Esse epidêndro, acho que faz um tempinho que eu comprei ele. Ele é marronzinho. Chama epidêndro anseps. Olha como ele é delicadinho. Ele é diferente daquele outro epidêndro ali, aquele laranjado que a gente tá acostumado a ver. Eu adoro essas espécies de epidêndro. Deixa eu tentar pegar uma aqui. Agora focou bem. Ela é bem miudinha também, viu, gente? Olha que fofura. Não tem perfume nenhum. Ela já floresceu aqui em casa uma vez. Não é a primeira vez. Ela já floresceu aqui, ó, nesse hastezinho. Por isso que é bom a gente nem cortar, né? Na verdade, nem pode, porque eu acho que tá verde, né? Esse daqui, eu nunca vejo ninguém ter ele. Eu acho que eu comprei ele nessas exposição de orquídea que eu vou. Porque eu não lembro. Olha que fofura. Eu queria mostrar mesmo pra vocês hoje era esse lindo epidêndro. Acho que é pra cá, sim. Ah, agora deu pra ver. A florzinha fica ao contrário. Mas ela é assim, ó. É pra ser assim. É muito miudinha também, né? Se a gente não observar direito, a gente acaba perdendo essa linda floração. Olha que fofura. Eu adoro essas pequenas, gente. A folhinha é igual os outros epidêndro mesmo, só que é um pouco mais comprido, né? Essa minha aqui, gente, eu comprei ela bem pequenininha. Até que ela cresceu bem, ó. Ela tá com duas, né? Duas hastes. É porque ele fica ao contrário. É lindo demais, né? A natureza divina. Tem mais algumas micro-orquídeas pra abrir. Assim que abrir, eu filme pra vocês também, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Era pra mostrar algumas flores e o meu epidêndroaceps. Essa daqui ainda tá bem floridinha. Esse aqui é o... Tem uns pra abrir, mas não abriu ainda. Demora pra abrir. Assim que abrir, eu mostro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Se gostarem, dá um like, dá aquele joinha lá, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e fiquem com Deus.